O acidente ocorreu no final da manhã desta quarta-feira no trevo que dá acesso ao bairro Bianusse. Motociclista Gabriel Barbosa Ferreira Garcia, de 21 anos de idade, que segundo a família, era funcionário da empresa Piffer, tinha saído para ir almoçar quando perdeu o controle da moto que conduzia e foi parar debaixo deste caminhão baú. A mãe contou que ele iria aproveitar o horário de almoço para levar a moto para consertar, mas não se sabe exatamente por qual motivo ele perdeu o controle da moto. A perícia da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo foi removido pelos bombeiros. O princípio entrou para a gente aqui para a gente fazer um apoio para o SAMU. A informação inicial é que a vítima estava presa debaixo das rodas do caminhão, então rapidamente a nossa equipe deslocou para o local. Chegando aqui a gente confirmou que a vítima realmente estava em óbito através da médica do SAMU, só que a vítima não estava presa. A vítima encontrava-se em óbito, mas apenas embaixo do caminhão. Não encontrava-se presa as rodas. Pessoas que moram perto do local do acidente pedem que os redutores que foram retirados após a obra realizada nas avenidas Edmundo Cardilo e Alcoa sejam recolocados. Constante, domingo, foi um que o senhor veio parar aqui no posto, o carro. Aí chama a polícia, a polícia fala que não tem vítima fatal, não vem. Terça foi outro, quarta foi outro, quinta foi outro e hoje está sendo outro. É difícil, as pessoas estão vindo embaladas e não estão nem prestando atenção. Pode passar criança pequena e sair da escola e do nada vem um carro igual aconteceu. Do nada a moto passa e pega alguém e pronto, aí fica mais pior ainda. Eles vinham, mas tinha que parar ali no redutor, tinha que prestar mais atenção. Então acho que se voltar a colocar o redutor ali, acho que vai inibir muitos acidentes assim e a pessoa perder a vida assim, porque ele saiu do serviço para almoçar. O pessoal falou ali que ele saiu do serviço para almoçar e olha, perdeu a vida assim, do nada. Nós conversamos com o responsável DR, o doutor Fernando, e pedimos algumas medidas de proteção aqui de segurança para diminuir a velocidade. Entre elas, fazer as passagens elevadas em vários pontos aqui da avenida para facilitar a travessia e diminuir a velocidade dos carros. Mas ele me disse que isso eles não fariam. Nós fizemos o pedido que fosse colocado pelo menos radares em alguns pontos mais perigosos para evitar o excesso de velocidade. Isso aí, nós já enviamos esse pedido ao DR e agora estamos aguardando a resposta para que se vai fazer e quando vai fazer a instalação desses radares para que diminua a velocidade dos carros e fique mais seguro trafegar por aqui. Então, vamos lá.